Salve tropa, beleza? Ok, então mano, hoje vai receber o meu primeiro vídeo, né, como vocês estão vendo E hoje, né, estou aqui pra falar, pra se inscrever, beleza? Próximo vídeo, mano, eu vou estar trazendo perguntas pra vocês, beleza? Então, mano, se você quer que eu responda perguntas, vai lá no meu Instagram, beleza? Vai estar aqui na descrição Tu vai lá e pesquisa, porque, mano, eu não sei pegar o link do Instagram e botar aqui no YouTube, entendeu? Porque eu sou burro, e vocês estão vendo as portas aqui, porque eu não tenho onde botar a câmera Que, o celular, quer dizer, porque o celular é uma câmera, então, o que se dá, né? Vai ser mesmo? É o jeito que eu tenho pra gravar pra vocês, né? Mas, ó, quem quiser ser meu editor, eu tô dando, eu tenho aqui 5 reais aqui pra quem quiser, beleza? Tô aceitando qualquer pessoa, beleza? Pra estar me ajudando aqui E espero que você vá lá no meu Instagram pra mim Responder respostas, no caso, meus inscritos, né? Que são poucas pessoas, certo? Porque, mano, eu não respondo, tipo, se eu nem conheço a câmera, tipo, eu vou de vocês Pra quê? Por que caso? Quem tá vendo? Então, como é que eu vou responder? Tipo, sim, você pergunta, sim O que você acha de mim? Tipo, eu não vou sei responder, porque eu não sei qual pessoa você é, entendeu? Sim, vai tá lá, né? Profil do Instagram de direct Pergunta, né? Ou você pode ir no meu WhatsApp, quem, o inscrito que tem, né? Que tem no meu WhatsApp, pode ir lá e pedir E responder Perguntar Isso aí É muita burrice pra uma pessoa só Mas é isso Vai deixando seu like Se inscrever no canal Me dá visualização pra gente Yeah Mano, mas é isso Vai lá, beleza? Olha a cara da pessoa feia Olha a cara, mano Minha cara Tem algum problema, ó Mano, vai lá e se inscreve no canal do meu amigo também Que vai tá aqui na descrição, beleza? Que no caso Nós somos duas pessoas que gostam de passar vergonha, certo? Então é isso Eu peço que vocês se inscrevam no canal Certo? Que deixem o like Porque esse é o meu primeiro vídeo Sim, vai sair mais vídeos A casa, né? Vai ser tipo de olé Na casa dos amigos, beleza? Só que não pode ir por causa do coronavírus 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 Então não dá pra sair Tem que ficar trancado Eu já tô Ficou tipo Loco Loco Tá, mas aula online, mano É foda Mano, é foda aula online Eu tenho sete boas, papi Mano Pai, é lindo, filho Mano, meu olho é bonitão, pás Mano Meu olho é bonito Tô vendo, tô vendo Tô vendo, pessoal Não é bonito Mas a brancelha é uma aposta Mas beleza Resolve Então, mano Vai lá Se inscreve Fica aqui O vídeo Quando acabar o vídeo Vocês tiram Vocês se inscreve Vocês deixam o like E compartilha É, tava me esquecendo Compartilha pros amigos Bota nos estados O link Pros retardados Amigos de vocês E vim aqui Achar legal E se inscrever Totalmente isso Tô brincada Suavão Beleza E Salve Mas se quiser jogar comigo no Free Fire Também Pode jogar Vou deixar o ID aqui embaixo também Ah, mano Ele também Sim, vai ter uma conta Boots No Voltei Beleza Se inscreve Compartilha Beleza E o que é mais Ah Me lembrei Eu Vai estar numa conta É o Pedrinho Porque o Guates Queria ser da Los Grandes Da lá Toma Com isso Não faz Mas No caso Vai ter uma continha Butizão Ou talvez não No dia que sair esse vídeo Pode postar Platinho Mas no caso Seria Bronze 1 Por quê? Porque eu perdi a minha conta Me faltava Não Mano Eu tava jogando assim Não tava jogando Não Eu Eu fui entrar no Facebook Porque eu tinha me esquecido assim Porque eu sou Sou burro, né Esqueci assim Ah Então Saí da minha conta o Facebook Não sei porquê E daí Eu não consegui entrar na conta de jeito nenhum Tentei pro Facebook Me mandar código Tudo Pra entrar na conta Beleza Pra continuar Beleza Tudo E o idiota que foi Criou uma conta nova Do Facebook Vamos lá Uma 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 Eu criei uma conta nova De Facebook E agora Eu só recebo E-mail Do código Por aquela conta Eu não recebo mais Pela minha O código Da conta Do antigo Facebook Entendeu? Então Nunca Nunca Eu vou conseguir Recuperar aquela conta Tá Mesmo se alguém quiser me ajudar Não vou conseguir Ah Eu não gastei Tanto diamante Daquela Da cara E é isso Eu vou ter que juntar dinheiro Pra comprar os grifes Lá Pra botar Pra recuperar Todas minhas Coisinhas Não Porque eu gastei Diamante Pra porra Naquela Aquela Conta Não era tipo assim DAD DAD Diamante Não Mas Tipo assim Eu não ia nem pelos diamantes Porque pelos diamantes Tu vai recuperar Tipo assim Quando eu tava Num nívelzinho Alto Ela Mané Ela tinha umas coisinhas raras E eu tinha Tipo um valor sentimental Porque tipo Mano Eu tinha perdido Três contas Aquela Tinha se dar conta Que Aquela Tinha se dar conta Que eu mais Fiquei mais tempo Tipo Que foi de dois anos E pouco Então é isso Mano Se inscreve Dê seu like Compartilha Pros teus amigos Legais Certo Que vão vir aqui E vão se inscrever Teus amigos Legal E Cinco likes Cinco likes Pro próximo vídeo Ful 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 Ful